E aí gente, tranquilo, seguinte, tô aqui com mais um vídeo de Pokémon GO, essa série que vocês estão curtindo pra caramba, então gente, é o seguinte, deixa muito mais, muito like aí, que isso é muito importante, manda o canal pra um amigo, e aí esse amigo pede ele pra mandar pra outro amigo, e aí a gente pode chegar a nossa meta desse ano, desse ano não, desse mês, que no caso é 60 mil inscritos, então eu confio em vocês, manda o canal pra um amigo, que isso é muito importante, Então pra quem não assistiu o último episódio, recomendo vocês clicarem aí no card, que isso é muito importante, tem uma playlist completa de todos os episódios, ou então é só você esperar até o final desse vídeo, que vocês vão conseguir ver na tela final, tá bom? Hoje eu estou aqui com o meu time, né, meu time não tão adorável, porque falta um ainda, e um é um saco, que é o Gabriel, né? Eu vou embora desse vídeo, tchau Eu também vou embora Vamos juntos Volte aqui, Sairinhos, volte aqui Ah, tô voltando, tô voltando Tô bom com você, meu querido? Faz tempo que a gente não se fala, né? É, eu não queria falar com você não É porque assim, gente, o Sairos, ele é bando nos amigos, entendeu? Ele para de gravar com os amigos, e aí foca só em um amigo, e para de ajudar o outro, entendeu? Que isso, nada a ver É porque eu tava tentando ajudar o meu amigo, amigo Miguel, aqui ó Aham Aí eu não consegui evoluir ele, mas eu voltei Gente, comenta aí embaixo, esse... 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 ele aqui não parece um rig, mano? Olha aí, mano Igualzinho o rig Só faltou ser verde É, é verdade Mano, olha a cara desse bicho, velho E é pequeno ainda, e é criança, é o rig mesmo É, é criança mesmo, o nome já diz Aham Ó, mas é o seguinte, gente É... é... hoje eu quero fazer o seguinte Eu quero evoluir o meu inicial, né? Porque o pessoal chegou pra mim e falou assim Nossa, Johnny, você esqueceu o seu inicial Por quê? Você esqueceu Aí eu falei assim, não, gente, eu não esqueci o meu inicial Eu estou fazendo isso apenas pra evoluir ele mais pra frente Quando eu estiver forte, né? Porque assim, o que adianta eu ter vários Pokémon level 30 Se eu não posso matar um Pokémon level 100 Pra os meus Pokémon level baixos aumentarem, entendeu? Então eu deixei ele guardadinho e fui pegando os mais fortes Então hoje vamos evoluir ele e vamos dar uma ajudada nele, né? Vamos dar uma upadinha nele Então, Gabriel, meu querido Tá com as Lekepixamon aí? Hã? Tá com as Lekepixamon aí? Não tem Lekepixamon aí Tem sim, tem sim, pode falar Bora, 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 bora Eu não tenho Lekepixamon, Gabriel, tá com você, vai logo Cadê as Lekepixamon? Não tenho Lekepixamon, não Então fica aí, fica aí Pera Ficou Tá, meu chat tá desativado, tá Ô, 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 Gabriel, mano Eu não falei pra você fazer, é, as Lekepixamon? Eu não fiz não, eu não sabia que eu não faz É, 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 é essa aqui que tá na minha mão, é essa aqui, ó Que falsidade Não tem nada na sua mão Cadê? Tem nada na minha mão Tem Lekepixamon na minha mão Não tem não Não tem nada na sua mão não, meu querido Então eu buguei, peraí que eu vou me matar Por que você vai se matar? Porque é assim que eu me desbugo Como assim, meu Deus Mas é idiota, eu nunca vi alguém assim Eu ainda me batia, né, Johnny Tá, por enquanto eu vou deixar, ó, o meu girino e eu aqui, ó Ah, você não chegou na forma final dele não, Sérus? Não, ainda não Por que não? Por que não, gente? É o próprio mundo do Sérus O Muxirino tá na adolescência Ô Sérus, ô Johnny, qual que é o seu inicial? O meu inicial aqui, ó É o Rabot O Rabot Coloca ele aí, coloca ele aí Coloca ele aonde? Coloca ele no chão Oxe, cê tá cego, é? Eita, pera, pera que eu tô pegando meu aqui no PC Quero mostrar pra vocês uma coisa Ah, é, vem Lá vem É, vem Lá vem Gabriel, também deu você aqui Acho que ferrou aqui, 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 ó Cadê? Ah, a gente pegou os três iniciais de gala Ah, só que o senhor tá mais forte que o nosso, hein, Gabriel Nossa, muito É a última evolução dele? Sim Aqui, Gabriel Ele literalmente esqueceu o inicial dele Ó a última evolução do Gabriel Cadê? E lá, bum Na vida real, cê disse? É verdade Aqui é a cabeça do Gabriel Gente, a cabeça do Gabriel também é desse Pokémon aqui, véi Ele desviou Eu sou muito bom Vem não Tchau Oi, você me atacou? Por que você atacou os amigos? Vamos ali, ó Vamos ali naquele lado ali, ó Beleza Que tem um templo lá Vamos abrir o Equipção ali Legal, né Ele pensa que todo mundo voa Ah, cê tem o Latios, véi Deixa cê burro Uh Olha o Rayquaza que eu dei pro Gabriel Eu garanto isso, eu vou Inveja Acho que eu vou cair com o Rayquaza Inveja, inveja Eu queria o Rayquaza pra mim, mano Ô, Jani Espanou o trinta Rayquaza aí, cê que não viu Aonde? Na XTM Hills É sério? Espanou o Rayquaza? Tá no chat? Aham Tá no chat? Não, agora não Espanou antes, bem antes Ah Ah, meu Deus Meu Deus Tá, vamos lá Cadê aí, Gabriel? Se eu coloquei aqui Cadê tu? Calma que eu vou usar meus poderes mag Poderes mag Cadê ele? Falso Ah, tá aqui Vai, coloca aí Coloca aí Vai, coloca aí Eu vou te dar uma aí Pega aí, eu não vou colocar não Coloca aí Eita, como é? Me dá, me dá Vai, me dá Coloca no chão, Saiz Vai, coloca no chão aí Vai Deixa que eu vou abrindo Vai Eu tenho o machadinho da sorte Que perto é isso? Que sorte é essa? Eu não tava vendo nada Cê viu? Olha Tá bugado Eu não sei se tá bugado Vai, corre Eu não quero Olha, eu quero você aqui Nossa Eu vou pegar Ah, cabeçudinho Não pode Ah, pode ser eu, Tcham Ele tá com o Master Ball? Não, não Ele tá com o Master Ball, Saiz Nossa, de li Nossa, horrível Ah, mano Nidorinho não me pegou aqui Calma aí Vai Peraí Peraí Por enquanto eu vou É, pera, pera, pera Saiz, pera Não Que que veio? Cadê? Não veio nada Não veio nada Pega os ferros Pega os ferros Esse aqui é pra fazer sorte Pra fazer sorte, vai Pega os ferros Cadê? Cadê o pequenininho? Morreu Morreu Oxe, o Saiz Entrou de desespero, mano Que que é isso? Ah, eu gosto de Pokémon pequeno Aqui, aqui Cadê a zona que precisa, Monsários? Dá aí pra mim Tá aqui, ó Dropa tudo aí pra mim Colocar de sorte Então acho que ele deve odiar O Pokémon dele, né? Dez, ok Faz o grafito de demo aí, Gabriel Ai, nois Agora eu tô triste Coitado do Saiz Ixi, eu fiz uma de 100% Eu vou usar as esmeraldas que eu tenho aqui Nossa, tem um Pokémon aqui Em cima de mim pra me desafiar Ele tá me empurrando faz um mês Eu não saio da craft de tempo Cadê você? Eita, um mês? Tá viajando ali no tempo? É, eu sou... Barry Allen Esmeraldas não funcionam não, gente O que que não funciona? Ele que funcionou Cadê o Johnny? Tô aqui no canto, fi Ô, trapinho Vamos, véi Eu não quero usar o diabo, gente, véi Eu vou ter que usar Johnny, não, coloca aí não Coloca no craftzinho do inventário Do inventário? É, três lá Aí buga Ah, que buga? Buga Buga Tem uma aqui, se você quiser abrir uma 100% aqui Vou abrir Peraí, peraí, peraí Que eu vou abrir também Espera Vem um pokémon muito bom Uma coruja Ai, que merda é essa, mano Os pokémon ficam aqui me esperando Pra desafiar aqui, ó Cadê? Peraí, vou matar a coruja ali, ó Peraí que eu vou matar ela Coloca Vai derrubar ela Deixa a coruja em paz Manda a sorte aqui, ó É pra encher o bagulho lá, Johnny Sorte Nada Nossa, a sorte é uma merda, né? Olha aqui Nada, três Uma sorte Isso aqui, ó Aí saiu o meu churico Olha o charizardinho, sério Peguei Por favor Por favor Por quê? Pegou de primeira Peguei Peguei Eu tenho uma pedra Ainda bem que eu tenho uma pedra X O Johnny foi logo em cima do bichap Ele nem pensou duas vezes Sim, mano, eu quero Não, eu peguei um charizard Caraca, ô Mano Você viu que o Sarius Parece que ele previu que ia sair o charizard Ele previu que ia sair o charizard? Sarius, você me será esse poder? Não Ixi, eu vou matar ele, mas vou matar Que eu vou ver se tacar o trabalho Mata não, Johnny Pokémon! Pera, burro Eu tô pegando aqui com o bichar Ai A pokebola É ver essas merda de pokemon Que insiste em demorar pra vir pra minha pokebola, véi Mano, eu vou usar great ball pra sempre Ah, eu não vou horrível, véi Não gostei Olha o tamanho desse charizard, mano Ô, Gabriel, troca comigo Olha o tamanho do charizard do Sarius Para aí, Sarius O meu lado O meu nem vira O meu nem vira Me arrependo de falar que eu gosto de pokemon pequeno Parece o dragãozinho, véi Eu quero, eu quero pensar em cima dele Como essas figas Não subestima ele Não subestima ele Olha aqui, Gabriel Ô, louco Que pokemon é esse? Nunca vi Não sei, mas ele vai ser É um pokemon fóssil É um pokemon fóssil Que louco Tem mais like pixel aí? Eu? É O que é like pixel mau? Nossa, eu deixei de ser Deixei de ser fingido Ai, eu quero pegar esse pokemon fússil Fússil Fússil, haha Não abre não, abre não, abre não Pera, abre não Pera, abre não Nossa, mano Se você estraga Nossa, se você estraga meu pc Nossa E a pessoa quebra? Eu tô fazendo aqui algumas ainda Eu te mato Eu te mato 72% da sorte, hein Putz, grila, hein, mano Olha esse pokemon aqui é bom Você tá treinando bem, hein Pior que eu usei Todas as minhas É Todos os meus minérios, véi Até o diamante Johnny Johnny nem sabe que eu tô rico, né Johnny nem sabe que eu tô rico, né Ô, é esse aqui Não, esse não é bom não, esse não é bom não Esse não é bom não Me dá aí, me dá aí, Gabriel Me dá aí, mas... Sune! Eu peguei, eu peguei Johnny! Ô, vai, vaza! Johnny! Johnny vai fugir, Johnny vai fugir Que perdi é isso? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Cadê ele? Cadê? Cadê? Cadê aqui? Ah, eu caí na água Que legal Você conseguiu, Gabriel? Você é um raicuada, Saris Você é um raicuada, vai dar pra você Vamos pegar pro Saris, vamos pegar pro Saris Eu não quero esse raicu... Não, eu quero, eu quero, na verdade Eu quero, eu quero por isso Desafiei, desafiei, desafiei Desafiei Pega pra aí, pega pra aí, Gabriel Eu vou pegar pro Saris Pro Saris? Deixa de ser pilantra Ele recupera a vida, galera Ferrou Eita Ele jogou esse bom Sem querer Mentira, seu animal Eu sem querer Nossa, você é um animal de teto Eu dei um ataque, Johnny O raicuada Você matou o raicuada Meu Deus do céu Desculpa, Johnny Eu capturo um raicuada pra você Quando eu peço pra capturar pra mim Você vai soltar ataque? Nossa Abre, Johnny Eu tinha que abrir Não quero saber, não Era pra abrir com bagulho de sorte, Saris Não, eu quero saber mais Mas eu quero ser Não pode pegar É do Alex Monty O que? O Venossauro Não quero saber de Venossauro não, meu Nossa, esse bicho aqui Você perdeu o Pokémon que eu queria Johnny, eu consigo outro, Johnny Não quero saber Eu consigo um Shiny pra você Não quero saber Ô, alguém tem uma Harry Candy? Alguém tem uma Harry Candy? O que que você quer? Harry Candy Harry Candy Harry Candy? Ah, vê pelo lado bom Pelo menos enche a Orbe É Sério, você não vê Você não vê Cadê a Luke Pico, seu amor, mano? Eu fui embora com ela Acho que eu abri sozinho Tô brincando Eu tô fazendo da sorte Nossa Eu vou pegar Ah, mano, não tenho mais Harry Candy, véi Mata a boss Cadê você, Gabriel? Eu preciso de uma só, véi Eu tô naquele... Eu não tenho Harry Candy, não Eu tô naquele lugar lá que eu estava Nossa, você matou a recuada Eu não acredito nisso Só queria falar que eu sou indefesa A culpa não foi minha Eu tentei capturar ele E aí dei um ataque e ele morreu Essa é a minha defesa Johnny, Johnny, você não acredita em mim? Sei, sei, tá bom Você não acredita em mim, não? Tá bom, você poderia muito bem jogar Master Ball Mas você não jogou Master Ball Eu não tenho Master Ball Não tem bossa que você não tem Cadê, Gabriel? Você tem Harry Candy aí, não? Oxi Eu não vou gastar a minha Master Ball com a Rayquaza Eu quero gastar com o meu Pokémon maravilhoso Ah, então eu gastei uma Master Ball No Rayquaza pra ti E você... Não, você não gastou comigo, não Eu quero tirar a Rayquaza com a minha Master Ball Era minha Não, era minha Era minha, eu tirei, burro Deu, não Você pediu pra mim Cala a boca Vem que pediu lá pra mim Cala a boca Olha lá, adiantando não me roubar, ó Fazendo aqui, ó Fiz quatro Lucky Blocks, da sorte Cadê, coloca aí pra gente abrir Quero que venha boss Pera aí que eu tô fazendo Acho que bugou aqui Não tem nenhum Pokémon mais de level 70 aqui, véi Meu Deus Coloca aí, Gabriel, vai É sim Acho que você desafiar o Sari Tem como, tipo Quem quase matou aqui Que quase acabou com esse Lucky Block Vai, coloca aí esse Lucky Block Pegue aí, Johnny Vou te drogar aí Coloca Ai meu Deus Me dá, me dá Eu posso mais sorte Tem mais Lucky Block aqui Também, ó Pegue aí, Johnny Pegue aí Tem mais sorte Eu já te dei aí O diamante Eu sei Tem mais coisas de sorte Por que foi o coração no chão? Coração no chão? De novo De novo o B-Sharp Mas eu já tenho Eu já tenho um B-Sharp já Pera aí Deixa eu matar ele aqui Matei Não Ah, mano Que ódio, velho Era pra eu ter colocado Meu Pokémon Pra ver se ele evoluía Diamante Uh Toma, Gabriel Mais 20 aí, ó Tá me devendo 80 reais Vai, falta Eu quero também Abre aqui, filho Vai Fica calado Ai, ai não Ah, mano Por que, velho Eu fiquei calado Mas eu tava falando Vai, Sérgio Abre Cadê? Vai, abre 100% hein, Sérgio Dá sorte pra nós Vai Boa, Sérgio Obrigado 90% Ah, mano Não viu nada Eu desisto Porque não vi nada Eu só queria um pouco Ah Dá por Sérgio Agora dá pro Sérgio Dá pro Sérgio Dá pro Sérgio Que guerra é essa Eu quero pegar pro Sérgio Você que tá aí Me desculpa, otários Mas eu vou atrás dele Batalhou? Não Não tô conseguindo Hoje ele vai perder o Quer ver que ele vai perder o Você mata ele Não Ai, ai eu grito com você Você gritou comigo Fico triste Caraca Ele não vem não, mano Que Pokémon psicopata Oxi O Pokémon não faz de vir não, gente O que foi, Sérgio? Ele morreu Eu não morreu Não Você não se jogou no Pokémon Nessa altura não, né? Eu sei que é isso Acho que você jogou Acho que você jogou Mano, ele não vem, véi Vai, Jô, logo Pera aí Vou capturar pra você Calma O Great Ball é o fluxo, mano Não é essa versão do Pixelmon, véi O Pio, AK, MMO, Kave 3 e 3 Lembraram com o Great Ball Eu tô começando a botar um Outragem nele Tomara que ele não mate Você tá um hypebeam, na verdade Aí, velho Os Pokémon tão doido aqui, Jô, eles tão pulando aqui de felicidade Que Pokémon? Todos Aí, ó Ele entrou em combate Matei, porra! Mentira Você não é louco? Eu tô com ele, você tá um Outragem, ó Não, 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 não Você tá um, tipo, voador Ai, quase Vai, vai Pega ele aí Calma Eu posso soltar mais hypebeam e eu vou soltar um Outragem, vai Ah, não! Ah, não, eu não fiz isso Ele matou? Ele matou Eu matei Eu matei o Ho-Ho-Ho-Ho Não Não tenho amigos Caraca O Sérgio perdeu duas lindades Vem cá, eu abro, eu abro, eu abro, eu abro no meio da ilha Vai, vai, eu tô aqui, vai, Gabriel Deixa ele pra lá Vem cá, Sérgio, vem cá, deixa ele pra lá Ele vai roubar todos os lindades Gente, para, eu não ia roubar, eu ia te ajudar a pegar, ué Não é nada, você tá Você tá matando os pokémon dele Você matou também Mas eu matei sem querer Você ficou e bateu, ele matou, ele Pokémon feio? É o pokémon da mãe do Ash Aí, Johnny, se você não quer esse pokémon, pode pegar Quero não Ai! Não, gente, eu vou morrer Que azar, mano Ah, mano, ó o Shook aqui, ó Se quiser Eu preciso de um pokémon level máximo, véi Aqui nessa merda, esse bioma eu não vi em boss, eu quero matar um boss Alguém tem Harry Candy? Por favor! Não tem Harry Candy, Johnny Me dá uma aí, Sérgio, eu quero evoluir meu pokémon Cadê você? Aqui, ó, Paulista Paulista? Vai, Anos Fique quieto Vai Obrigado Vamos ver, vamos ver a evolução do meu pokémon Horrível Ele ganhou o atleta do counter Ele ganhou o atleta do counter Vai logo Ah, tá evoluindo Tomando que ele fica pequeno Se ele ficar pequeno Eva, Eva é o monstro Olha lá, olha como tá indo Que Eva, o quê? Olha lá Nossa, eu pensei que ele ia ficar pequeno Nossa! Pelo amor de Deus Grabo demais, véi Assim, gente Ô, gente Fala nos comentários que eu quero saber O quê, Sérgio? Girino? Ou esse pokémon O velho Oxi Meu pokémon tá lindo, véi Olha isso Sai fora Olha o meu emo aqui, ó Vem lutar contra mim, vem Você quer mesmo? Vai, aceita O Sérgio tá em vantagem Aceita, Sérgio Vai Eu não, não quero perder Você tá em vantagem, Sérgio Você é tipo água, tipo fogo Vem Tô vem, então Vem Você não, você não vou, não Você não vai, não, né? Tá bom, tá bom Toma aí esse aqui na cara, ó O Crunch Eu esqueci isso, mano O Tron levantou Deixa eu lutar Então, calma Toma o Dark Pulse aí, toma Nossa Johnny, você sabia que o Sérgio tem um gradão? Eu sei Você é cega? Nossa, eu não ataca primeiro Ah, tô cansado Dragon Rain Dragon Dance aqui Dragon Dance Dragon Dance O que é isso? Ah, já era Vou ficar aqui aí, Trinidade Toma Agora eu vou matar todos os pokémons seus, Sérgio Ah, vai mesmo Eu vou, véi Olha aí, ó Toma Espaçonave 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 Ah, o Sérgio tem dois lendários, né? De onde? Acho que ele não precisa de lendários, não Já tem o Gradon e o Latius Ah, mas Dá pra ele pegar o outro Dá pra ele pegar aqueles dois O que é que aconteceu, véi? Você quer abrir Malekwixxamon? Sairos, eu tô falando Você vai perder todos os pokémons já, mano Tá no papo Toma Caraca, não deu dano nele Lógico não Você é fraco Olha lá, olha lá Nossa Se o meu Charming ganha Esse pokémon feio aí B Eu não tenho ataque Horrível Ah, mano Mentira, travou a batalha Ah, travou Não, é porque eu evoluí aqui, saco Ah, entendi, entendi Acho que eu ganhei de um Toma Vai, Sairos Mas calma, abestado Caraca, o pokémon dele não leva dano Que merda é essa? Mano, o que é isso? Cherubi Que merda de pokémon é esse? Merda não, não Fala assim do Girino Mano, vamos, Hig Vai lá, Hig Eu escolhi você Hig Atacar Vai, Gabriel Pega Tá pelo qual eu fecho Vai, Sairos Pega lá, vai Eu matei Vai, dá run, dá run Vira, cê matou Não, não mata esse bicho Vai, dá run, dá run Great ball, great ball, great ball Great ball, great ball Cadê ele? Aqui, merda Eu não vou capturar esse pokémon Nunca, eu não vou capturar Deixa eu capturar, Gabriel Eu tenho muita pokébola Johnny Fica atacando já o pokébola nele Viu, vai Eu vou dar run Vai, peste Peraí 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 Qual é o nome do comando? Poké Ati, Johnny Eu tô prendendo ele Barra, poké Rio Aí, pronto, vai Vai, tá pronto, eu tô travando ele aqui Ele travou em mim Que pokémon é esse, gente? É o Ho É o Ho É o Lend... É o Lendário Ah, não Por que que era outro pokémon Eu não tô me enxergando Ah, tá bom, certo Aqui sai A Emulga O minutinho assalto Que poder nele? Cadê aqui, Emulga? Esse aqui, esse aqui, ó Não, vai matar, véi Isso é louco Hum, deve matar mesmo Por ele ser psíquico Por ele ser voador Vou colocar um pokémon de fogo Ah, é a evolução do Hig Não evolui o Hig, não Eu sei Outro pokémon O pokémon é fraco Caraca Não vou se matar essa peça, mano Registrar aqui o Ho Pronto, registrado Deixa eu registrar o Johnny também Que é um pokémon muito raro Um pokémon bem feio Você tá o poder voador dele, mano Oh, é bom que é bom? Não Não, não é bom, não Pra mim é bom Depende do que você usar Eu vou soltar o poder de fogo nele também, mano Nossa, ele matou no Ho É o Breno Legoblox sempre tanto sabe o que vem, Johnny Vem lendário é muito bom Que lendário Do tipo invisível Joguei uma Great pra ver se esse Emulga vem Eu deve estar jogando Great Ball Por que que o Emulga tá pegando? Não faz assim Não sei, não faço ideia Ai, o Starryl te pegou Emulga Ele pegou o Emulga com a Great Ball De primeiro, eu acho Mano, eu tô com medo de matar Meu Deus, meu Deus Deixa eu tirar o meu Tirei da daqui Pelo amor Pokémon, tira esse pokémon Tira esse pokémon É o que o Tirei da mata, ó, sério Sem dar ataque Esse pokémon do Johnny é doido Você tá outra bom primeiro O Mewtwo também, olha lá a vida dele Onde tá, ó Tem o Mewtwo O Mewtwo do Johnny O Gabriel pega o meu Mewtwo também Matou O Mewtwo matou Então, gente, eu não sou mais amigo deles Não sou desse time, falou Não foi porque eu quis Não foi Agora não foi porque eu quis O Mewtwo que matou sozinho O Mewtwo matou sozinho É igual o Tirei e tal Os dois matam sozinho Que peste é isso, Gabriel? Que peste o quê? De matar sozinho É bom, sabe? Não sei Tipo, a gente perde o pokémon muito fácil, véi Se você botar um Girino ali Talvez ele derrote E pegar tudo bem mais fácil Ah, véi, meu Deus Ó, gente, é o seguinte Eu vou atrás de um lendário pro Sarius, né? Eu vou pedir pro Gabriel Ir atrás de outro lendário pro Sarius Pra gente dar ele no próximo episódio, tá bom? Porque, assim Depois dessa de hoje A gente tá devendo um lendário pro Sarius Viu, Gabriel? Ok, eu tô triste A gente vai atrás de lendário E vai dar um lendário pro Sarius No próximo episódio Então comenta aí Hashtag Fica calmo, Sarius Porque, gente Esse vídeo já ficou por aqui Um beijo, um abraço E fui, ó Deixa muito like Assiste o vídeo que vai tá aí Aparecendo agora E fui, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho